Olá, boa noite, hoje quinta-feira, dia 16 de abril, como eu havia dito, nós vamos estar realizando semanalmente uma quinta online Ouvir e Crer Paranatinga, um culto semanal online, onde você no conforto da sua casa vai poder estar desfrutando junto conosco da comunhão da palavra de Deus. Nós estamos ainda em quarentena, mas eu creio que brevemente as igrejas retornarão seus trabalhos, mas mesmo quando retornar, por volta das 18h, 19h, a semana que não for eu será um outro dos pastores da igreja. Nosso intuito está aqui com vocês, compartilhando essa palavra que é vida, essa palavra que restaura, que cura, que liberta e que transforma a vida das pessoas. Hoje eu estou pelo meu Facebook pessoal, Edgar Costa, a proposta, até porque ali está a a maioria dos irmãos da igreja e também dos meus amigos que já conhecem a palavra, que já estão servindo ao Senhor e meu objetivo nessa noite é compartilhar um texto com você. Antes de começar, eu vou aproveitar para externar aqui os meus parabéns ao nosso obreiro de rocha e o domingo sábio do Espírito Santo. E também ao pastor Anderson Marques, que também essa semana aí também fez aniversário. Hoje eu achei uma foto de três anos atrás, os dois juntos, onde a pastora Joana Orávia abençoava a vida deles e eu pensando comigo, falei como que as coisas mudam e nunca nós sabemos nada sobre o dia de amanhã. Depois de três anos, eles, graças a Deus, fizeram aí mais um aniversário e por conta dessa quarentena não podemos assim estar juntos na igreja, no templo, né? Mas estamos aqui juntos num só espírito. Deus abençoe ao Domingos, ao pastor Anderson, né? E você também que está nos assistindo nesse momento. É, eu quero compartilhar uma palavra, é, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 em diante. É, só dar uma conferida aqui, tá ok o som, né? É, Paulo disse assim, bem que eu poderia é, também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo era, né? Aí ele continuou, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Bejamim, hebreu de Hebreus, e quanto a lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vou, vou com calma, por isso que eu vim aqui pelo esse meu Facebook. Paulo está falando assim, olha, é, ele disse assim, falou bem que eu, eu, Paulo, né? Saulo, depois Paulo. Ele disse assim, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Ele falou assim, eu, ainda mais. Por quê? Aí ele foi dando, né? Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Bejamim, eu sou hebreu dos hebreus, e quanto à lei, eu era, eu era fariseu, e quanto ao zelo, eu era perseguidor das igrejas, ou da igreja, e quanto à justiça que há na lei. Ele falou assim, eu era irrepreensível. A pessoa que não, que não cometia falha. Então, Paulo, ele, ele sabia quem que ele era, ele sabia as suas qualidades, as suas virtudes, ele sabia do seu potencial, tanto é que ele deixou registrado, circuncidado, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, e quanto à lei, né? Ele disse aqui, é, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, eu era um cara que perseguia a igreja, e quanto à justiça, eu era irrepreensível. Então, se alguém pensava que podia confiar na carne, ele falou, eu, muito mais, eu, muito mais. Mas aí, amados, ele disse assim no versículo 7, Mas, o que, para mim, era lucro, isto, considerei perda, por causa de Cristo. Então, ele, primeiramente, ele falou das suas qualidades anteriores que ele tinha, e foi relatando uma por uma, e ele, não estava mentindo aqui, ele falou, eu era um cara irrepreensível. Eu tinha todas as características, todas as capacidades, né? Todas as faculdades, para confiar na minha carne. Porque eu era isso, 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 isso. Ele falou, só que, o que, para mim, era lucro, o que, para mim, era virtude, era algo de exaltação, era motivo de exaltação, e assim por diante. Ele disse assim, ele disse assim, ele quis dizer assim, que chegou um tempo na vida dele, depois do encontro dele com Jesus. Ele disse que, ele, ele falou assim, o que era lucro para mim, eu passei a considerar como perda. ou seja, algo que eu exaltava tanto, hoje o refugio, algo que eu fazia questão de falar, hoje, para mim, não tem mais sentido. Algo que, para mim, era precioso, para mim, hoje, não tem valor algum. Ele disse assim, olha, eu considerei tudo isso como perca, como perda, por causa de Jesus. E aqui, eu quero abrir uma breve reflexão. Muitas pessoas, hoje, elas não vêm para Jesus, não vêm para a igreja, elas não vêm para a casa de Deus, elas não se rendem à palavra do Senhor, por mais que, às vezes, Deus fala, Deus mostra, porque, às vezes, elas ficam presas nas suas qualidades, faculdades, capacidades, sabedoria humana, coisas terrenas, igual Paulo. Paulo, durante muito tempo, era alguém que era perseguidor da igreja, era um fariseu, ele se gabava, ou ele, ele, ou em outras palavras, ou ele se exaltava, até que chegou o dia, que, como diz lá no texto lá, que ele caiu do cavalo, quando ele teve o encontro com Jesus. Ô, queridos, quantas pessoas precisam cair do cavalo, sabe, para poder se dobrar diante de Deus? Quantas pessoas não precisam descer do trono, do pedestal? Paulo, eu creio que eu estou falando aqui, para a maioria que está me ouvindo, cristãos, e, para ter esse encontro, como Paulo teve, para chegar num ponto na sua vida, querido, que, que você fala, como Paulo disse, que, olha, aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perca, como perda, e ele diz aqui, por causa de Cristo, por causa de Jesus, eu gosto de falar e dar exemplo de mim, eu sou uma pessoa, 50 anos, eu, quando passei a ter contato com televisão, uma das coisas que eu mais gostava, naquela época, há 25 anos atrás, eu acho, era de assistir o fantástico, não perdi um fantástico, né, por nada, porque eu queria, né, estar informado, ter conhecimento, ter entendimento, saber o que aconteceu no nosso país, no mundo, então, eu gostava de assistir o fantástico, não gostava de perder ele, por nada, mas, chegou um tempo na minha vida, que eu conheci Jesus, que eu fui alcançado, pela palavra de Deus, que entre eu ficar na minha casa, e assistir o fantástico, ou ir para o culto, eu aprendi a ir para o culto, porque aquilo que para mim, aquilo que para mim, tinha peso, tinha valor, me segurava, me deixava diante de uma TV, eu não trocava aquilo por nada, a partir do momento que eu conheci Jesus, eu fiz como Paulo, eu passei a considerar, aquele programa como perca, como perda, porque eu entendi, que era mais prazeroso, eu ir para a casa de Deus, eu entendi, que era melhor, eu ir para a igreja, e eu, passei a considerar, aquilo ali, como perca, não me fez mais falta, antes me prendia, antes era importante, antes tinha um significado especial, mas o dia que, eu tive um encontro com o Senhor, aquilo lá, passou a ser perca, na minha vida, passou a ser perca, na minha vida, então querido, nós precisamos, é, eu creio que a quarentena, está, está, perto de, de, abreviar, vamos dizer assim, a gente já viu aí, que várias cidades, já reabriram, é, a possibilidade das igrejas, estarem fazendo cultos, as pessoas, que até então, está aí, três, quatro, cinco semanas, sem poder estar na casa de Deus, elas terão novamente, o privilégio, de poder voltar, para a casa de Deus, de voltar a congregar, de voltar a estar, com o Senhor, e que em nome de Jesus, tudo aquilo, que durante esses dias, né, de quarentena, que talvez, por algum motivo, razão, quis ele, prender, a sua alma, a sua atenção, o seu coração, que nós, eu e você, possamos considerar, como perca, como perda, e voltar, para a casa, de Deus, e voltar, para a casa, do Senhor, Paulo, irmãos, como ele diz aqui, tem um outro texto, que ele fala, que ele era, doutor da lei, conhecedor da lei, era um homem importante, era um homem, Paulo era, fabricante de tendas, era um homem rico, ele, fabricava as tendas, atendia ali, o, o império romano, o exército romano, que dominava aquela região ali, da Judéia, etc, e ele chega num ponto, da vida dele, da caminhada dele, que ele teve, ele teve o, digamos assim, o privilégio, ele teve o prazer, de escrever, quando ele escreveu, para essa igreja de Filipes, e falou assim, olha, eu era isso, 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 e isso, eu era o cara, mas, eu, cheguei num ponto, na minha vida, que tudo isso, eu estou considerando, como perca, por causa, de Jesus, que nós possamos, querido, é, colocar Jesus, colocar, ou deixar Jesus, estar em primeiro lugar, nas nossas vidas, quando nós pudermos, agora, em brevemente, voltar, a estarmos juntos, no salão da igreja, vem para a igreja, se você é daqui do ouvir e crer, vem para o ouvir e crer, se você é lá, da IPR, da IPB, da Madureira, da Batista, da Assembleia, da onde você for, que Deus te chamou, vá, mas vamos, é, estar aos pés do Senhor, vamos colocar Ele, né, em primeiro lugar, nas nossas vidas, Paulo continuou dizendo, assim, é, sim, deveras considero tudo, como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas, e as considero, como refugio, para ganhar, a Cristo, olha as palavras, de Paulo, ele fala assim, sim, deveras, considero, considerei tudo, como perda, como perca, aí ele diz assim, por causa, né, por causa, é, eu vou, tem aqui a nossa irmã, entrou na live aqui, Dirlene, para mim, a pastora Meira é a Nica, ela está lá em, está em Sinop, está em Sinop, né Nica, longe, né, Deus abençoe você, meu irmão, quanto tempo, né, quanto tempo junto, quanto tempo longe, distante, mais Deus, né, permite aqui, que a gente possa, estar junto aqui, através desse momento, Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família, então, Paulo, aqui ele falou assim, olha, eu considerei tudo isso, por causa da, sublimidade, do conhecimento, de Cristo, Jesus, meu Senhor, irmãos, olha o ponto, de conversão, do apóstolo Paulo, igual ele fala aqui, olha, eu abandonei tudo, eu deixei tudo, né, por causa da sublimidade, do conhecimento de Jesus, meu Senhor, meu Senhor, não vou entrar aqui, o que eu queria, né, essa palavra, o meu Senhor, mas, o meu Senhor, é, é aquela pessoa, que você respeita, aquela pessoa, que você honra, que você ouve, que você dá ouvido, que você considera, é por aí, quando nós consideramos, Jesus, o Senhor, da nossa vida, é por aí, é igual com o seu pai, e a sua mãe, considera, quando você realmente, o considera, né, o pai, a mãe, você também faz tudo, e assim com Deus também, então Paulo aqui, ele, ele já está falando aqui, olha, né, a sublimidade, meu Senhor, por amor do qual, eu perdi, todas as coisas, e eu disse, no início aqui, que Paulo era um homem rico, um fabricante de tendas, um homem próspero, abençoado, e ele diz aqui, que ele abriu mão, ele diz aqui, que ele, passou a considerar, como, refugio, o que que é refugio, para você, o que que você entende, com essa palavra, refugio, é algo que, você já não, quer mais, é algo que você já não, tem mais prazer daquilo, né, quando você vai limpar a sua casa, quando você vai fazer uma faxina, quando você vai dar uma geral, tudo aquilo que é refugio, você vai pegando, e pôr numa sacola, para você pôr no lixo, para você desfazer, para você lançar fora, da sua vida, da sua casa, e assim por diante, isso é refugio, Paulo falou assim, eu, eu, eu perdi todas as coisas, e as considero, como refugio, e ele, aqui aponta, o motivo, a causa, o porquê, que ele, passou a ter, essa concepção, esse entendimento, ele diz assim, para que, eu pudesse, ou para que eu possa ganhar, a Cristo, e acrescentou, e ser, achado nele, não tendo justiça própria, mas, que procede da lei, senão a que é, mediante a fé, em Cristo Jesus, a justiça, que procede de Deus, baseada, na fé, olha só irmãos, ele falou assim, eu, eu considero, né, aquilo que eu era lá atrás, fariseu, zeloso, perseguidor, doutor da lei, como ele disse ali, no versículo, né, cinco, circuncidado, oitavo dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, né, ele falou, tudo isso aí, eu considerei como refugio, para ganhar, a Cristo, e para ser, achado nele, não tendo, justiça, própria, irmãos, olha só, e ser achado nele, não tendo, justiça, própria, é, contender, com Deus, porque a gente, quer, pôr, a nossa razão, a gente, quer pôr, o nosso eu, né, e assim, por diante, ele falou, falou assim, olha, fiz tudo isso, porque, eu quero ganhar Cristo, e eu quero ser, achado nele, não tendo, justiça, própria, porque muitas vezes, amado, a gente, está na igreja, está na casa de Deus, e a gente, quer ter ainda, a nossa, justiça, própria, Paulo aqui, é o, ele falou, o inverso, ele falou, quero ser achado, nele, encontrado, nele, não tendo, justiça, própria, não tendo, justiça, própria, muitas vezes, irmãos, a gente, eu estou já, há, alguns anos, pregando a palavra de Deus, já são, se não me falha a memória, 18 anos, pregando o evangelho, e muitas vezes, a gente depara com isso aqui, vê se está pregando o evangelho, se está falando de Jesus, se está falando do amor do Pai, e a pessoa ainda está presa, na sua justiça própria, muitas vezes, a gente acha, que a gente tem mais razão, do que Deus, embora a gente, às vezes, não compreenda as coisas, mas ainda é melhor, você crer em Deus, confiar em Deus, ficar com a palavra, de Deus, e não querer ter, a nossa justiça própria, e Paulo falou, assim, eu não quero, ter essa justiça própria, que procede da lei, ele falou, mas, a justiça, que procede, de Deus, a justiça, que procede de Deus, vou dar um exemplo, das vezes, você era, alguém, humilhado, afrontado, pisado, o último, em tudo, né, e hoje, Deus tem te colocado, num lugar, de honra, num lugar, de bênção, de vitória, e assim, por diante, e essa justiça aqui, não é uma justiça própria, mas, como Paulo falou, eu não quero, pela justiça própria, é, mas sim, aquela justiça, que procede, de Deus, a justiça, que procede, de Deus, quantas pessoas, hoje, foram, justificadas, por Deus, pessoas, que antes, talvez, eram, humilhadas, e hoje, são, exaltadas, porque Deus, tem honrado, que Deus, tem feito, que Deus, tem trabalhado, que Deus, tem, aberto as portas, sobre a vida, dessa pessoa, e assim, por diante, então, Paulo, mesmo sendo, né, um homem importante, um empresário, da época, um homem estudado, conhecedor, né, ele, quando, teve um encontro com o Senhor, ele falou, Senhor, eu abri mão, de tudo, eu considerei, como perca, como refugio, para ganhar, Cristo, e para ser achado, em ti, sem a justiça própria, mas aquela justiça, que procede, de Deus, e ele, completa, dizendo assim, é, baseada, na fé, uma justiça, que procede, de Deus, baseada, na fé, ou seja, é algo, que verdadeiramente, é por meio, da, da fé, não é porque, você tem um carro bom, porque você tem uma casa boa, porque você é rico, porque você tem dinheiro, porque seus olhos, é verde, porque, seu sapato, é, é de couro, não sei do que, não, irmãos, nada disso, nada disso, Paulo, Paulo está falando assim, olha, é, é aquela justiça, que procede, de Deus, e baseada, na fé, e quando você fala, de baseado, na fé, está falando, de que, das suas, ações, das suas, atitudes, diante de Deus, ou para com Deus, porque é isso, que vai mostrar, ou manifestar, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, então, ele está falando aqui, falou assim, olha, tudo isso, né, é, eu quero receber, de Deus, porque quando você, eu vou abrir um parênteses, de novo aqui, é, porque quando você, tem, todas essas, qualidades, humanas, aqui, muitas vezes, você, nem precisa de esforço, nem precisa de esforço, o próprio homem, te honra, te exalta, te coloca lá, para cima, você nem precisa de esforço, vou dar um exemplo aqui, eu, hoje eu estou, hoje eu estou, eu estou, estou me sentindo em casa, viu irmãos, mas assim, isso é eu, às vezes, você chega numa loja, chega lá de bicicleta, chega lá de a pé, o cara mal te atende, encosta no carrão, vai te receber na porta, você nem precisa de esforço, você chegou no carrão, as portas da loja, já, ou qualquer outro lugar, que você, né, as portas já, isso é justiça, às vezes, própria, isso é justiça própria, Paulo falou, assim, eu não quero nada disso, eu quero aquela que vem de Deus, e pela fé, e pela fé, então, queridos, Paulo, assim, para mim, para você, que conhece a palavra de Deus, é um grande homem de Deus, ele continuou dizendo assim, e tudo isso, né, para o conhecer, então assim, eu sempre falo, você ler rápido, é uma coisa, se você prestar atenção no que você leu, é diferente, Paulo falou que, e tudo isto, né, para o conhecer, o conhecer, às vezes, você fala assim, um exemplo, você fala assim, olha, é, vou dar um exemplo aqui, me lembrei, né, muitos anos atrás, aqui em Paranatinga, pastor Neide São Mery, hoje está em Canoas, Rio Grande do Sul, ele veio e ficou aqui, ministrou o fim de setembro, semana na igreja, e ficou segunda-feira na cidade, e ele foi para o meu local de trabalho, passou lá uma boa parte do tempo, comigo, e depois no final, ele falou, Diga, você sabe por que que eu, passei um bom tempo com você hoje, aqui no seu trabalho, eu falei, não faço ideia, ele falou assim, para te conhecer melhor, para saber quem você é, fora de lá, do tempo, do salão da igreja, conhecer você como pessoa, e ele até disse assim, na época, ele falou assim, olha, e eu vi, que nada interfere na sua vida com Deus, você é a mesma pessoa, ele falou, estou feliz de ter, se ele estiver assistindo aí, ou assistir, ele vai se lembrar disso, então, quando você, às vezes, vai na casa de alguém, você gasta um tempo lá, porque você quer conhecer, você não quer ver, você quer conhecer, Paulo está dizendo aqui, ele falou assim, tudo isso, né, é, que eu considerei como perco, refugio, para ser encontrado em Deus, não pela justiça própria, mas pela justiça de Deus, e isso, por meio da fé, para, conhecer Deus, para ter, uma intimidade, com Deus, ter comunhão, com o Senhor, ele diz, para te conhecer, para conhecer o poder, da sua ressurreição, para conhecer a comunhão, dos teus sofrimentos, conformando com ele, na sua morte, para que, de algum modo, alcançar, alcançar a ressurreição, para que, de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição, dentre os mortos, então, irmãos, olha, a, a profundidade, de Paulo, ele falou, Senhor, eu tenho um propósito, na minha vida, esse propósito, é te conhecer, te conhecer mais, esse propósito, é de, conhecer o poder, da tua ressurreição, conhecer a comunhão, dos teus sofrimentos, e olha, que ele conheceu, a gente, lê mais para frente, que ele, né, passou, por várias situações, por açoite, perigo de vida, picado de cobra, colocado de calabouço, preso, morreu martirizado, e olha, que ele conheceu, e olha, que ele conheceu, então, queridos, nós temos que ter, é, uma vida, com propósito, Paulo aqui, ele, claramente, aqui nas suas palavras, ele deixa muito bem entendido, ele teve uma vida, com propósito, diante de Deus, ele sabia, o que ele queria, diante de Deus, pastor Neite, disse uma frase, que, eu guardo, até hoje, nós temos que saber, aonde estamos, né, aonde queremos chegar, fazer para chegar, e assim por diante, nós temos que ter, essa ciência, nós temos que ter, esse discernimento, ter que ter, nós temos que ter, esse entendimento, essa clareza, e Paulo tinha, tudo isso, dentro do seu coração, no seu espírito, tinha tudo isso, tudo isso, ele tinha, então, é, aí fica aquela pergunta, assim, e você, que está me ouvindo, que está me assistindo, como é que você está, é, como é que está a sua, a sua, o seu coração, em relação a casa de Deus, a palavra de Deus, em relação ao evangelho, você está firme, você está com convicção, você está com firmeza, como é que você está, você sabe, onde você quer chegar, Paulo falou assim, olha, né, é, tudo isso aqui, porque eu quero, te conhecer, porque eu quero, essa comunhão, eu quero conhecer, essa ressurreição, eu quero, conhecer, né, esse sofrimento, eu quero me conformar, na tua morte, para que de algum modo, eu possa alcançar, a ressurreição, dentre os mortos, então, irmãos, isso é muito, importante, para cada um de nós, e ele continuando, ele falou assim, olha, no versículo 12, ele falou, não, tenha já recebido, ou tenha já obtido, a perfeição, mas prossigo, para conquistar, aquilo, aquilo, para o que também, fui conquistado, por, aqui, ele disse assim, ele falou assim, não que, eu já tenha, recebido, né, ou tenha obtido, a perfeição, ele falou, mas, eu prossigo, para conquistar, aquilo, aquilo, o que também, fui conquistado, por Cristo, ou seja, essa palavra aqui, que ele fala assim, ele falou, não julgo, que eu já, tenho, recebido, porque, ele foi um grande, grande, obras, muitos trabalhos, muitas igrejas abertas, muitas curas, milagres, um grande homem de Deus, mas, ele diz aqui, eu não considero, né, que eu já tenha, chegado lá, que eu sou, um homem perfeito, uma mulher perfeita, ele falou, é, mais prossigo, para conquistar, eu quero, eu quero, parar um pouquinho, nessa palavra, conquistar, nós temos aqui, irmãos, que, passado agora, esses dias, nós temos que, prosseguir, para conquistar, porque, talvez, a gente ainda, não tenha, alcançado, você já pensou, se Jesus, volta agora, volta hoje, será que, você já, você é um homem perfeito, será, será que, você, é, uma, uma mulher perfeita, uma senhora, perfeita, será que, você já, está tudo pronto, tudo certo, Paulo falou assim, olha, eu já tenho, obtido, mas, para conquistar, quero, fazer, aos irmãos, da igreja, ouvir e crer, para você, que já nos fez, uma visita, para você, que, é, que talvez, está assistindo, ou assistiu, esses dias, aí, vários de nós, aqui, viemos até, essa plataforma, aqui, trazer uma palavra, eu vim, a pastora, ele veio, o domingo, veio, o Anderson, veio, o pessoal do louvor, esteve ministrando, talvez, você ouviu, um desses, Deus colocou no seu coração, vou lá, o que, que eu te diria, vem, querido, vamos, prosseguir, vamos caminhar, vamos, conquistar, vamos, avançar, Paulo falou assim, olha, eu, né, eu quero, prosseguir, para, conquistar, aquilo que, já foi conquistado, para mim, por Cristo Jesus, o que, que Deus, já conquistou, para nós, salvação, às vezes, você pode, estar ouvindo, e falar, pastor, mas, eu queria, ouvir, falar, de prosperidade, né, de, 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 multiplicação, de sinais, etc, amém, isso é de Deus, mas, a Bíblia fala, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, o que, a Bíblia fala para você, ou de mais, é salvação, esse é o bem mais precioso, deve ser o nosso objetivo maior, então, Paulo falou assim, não é que eu, né, mas, para alcançar, aquilo que já foi conquistado, para mim, por Cristo, Cristo já conquistou, para nós, o que é a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura, os nossos milagres, as bênçãos, e assim por diante, o que nós temos que fazer hoje, é pela fé, procurar tomar posse, daquilo que, ele já conquistou, para nós, então, Paulo diz aqui, não é que eu já, consegui tudo, mas eu prossigo, para conquistar, aquilo que já foi conquistado, para mim, por mim, e essa é a minha palavra, para todos nós, que nós devemos, prosseguir, para conquistar, para nós, lá naquela cruz, naquele ato ali, foi destravado, foi liberado, está à nossa disposição, basta crer, confiar, prosseguir, ter uma vida, que agrada a Deus, para que nós possamos, tomar posse, então, o tempo hoje, e, prosseguir, e Paulo aqui, ele falou assim, irmãos, quanto a mim, não julgo, havê-lo alcançado, mas uma coisa, faço, esquecendo-me, das coisas, que para trás, ficam, e avançando, para as questões, para as que, diante de mim, estão, ou seja, é um tempo agora, vamos supor, de repente, a gente vai ficar, seis semanas, que não teve culto, aí, seis domingos, nós ficamos lá em casa, seis semanas, que não teve culto, seis semanas, ficou em casa, aí, logo, vai retornar, às reuniões, Paulo falou assim, olha, não é que, eu não me julgo, que eu já alcancei, ele falou mais uma coisa, eu faço, eu vou, esquecer das coisas, que ficaram para trás, né, que ficam para trás, e vou avançar, para as que, diante de mim, estão, eu vou avançar, para que, as que, diante de mim, estão, ou seja, nós temos ainda, uma caminhada, a fazer, nós temos uma jornada, a prosseguir, e Paulo está falando assim, olha, né, eu, Paulo, por mais que eu, tá, 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 né, você que está me acompanhando desde o início, sabe o que eu falei, senão você volta o vídeo lá e, né, tô brincando, mas, é, ele falou, não é que, né, eu já alcancei, ele falou, mas eu prossigo, uma coisa eu faço, eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás, e eu vou prosseguir, para que, as que, diante de mim, estão, o que que está adiante de nós, irmãos, o desafio é muito grande, desafio é muito grande, morrer agora sem conhecer Jesus, sem ter aceitado Jesus, quantas ainda não vão morrer pela frente, sem ter tido a mesma oportunidade ou privilégio, então, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, cabe a igreja, e por todo mundo, pra cá o evangelho, né, a toda criatura, aquele que crê, né, e foi batizado, será salvo, né, isso é uma, é uma palavra, né, quem é bom de português aí, diz que é no verbo imperativo, você não tem nem que questionar, é pra ir lá e fazer, ou seja, então nós temos uma, uma caminhada pela frente, uma jornada, Paulo foi meu amigo, né, eu vou prosseguir, vou esquecer aquilo que ficou pra trás, antes de mim, né, ele falou aqui no versículo 14, tô quase terminando, ele falou assim, prossigo, para o alvo, ele falou, prossigo para o alvo, é aquilo que eu mencionei agora há pouco, você tem que saber, onde você está, aonde você quer chegar, e o que você tem que fazer, pra chegar lá, eu, quero muitas coisas, mas, a principal delas, é ser salvo, então eu tenho que, prosseguir, Paulo falou assim, eu prossigo para o alvo, então queridos, vamos prosseguir, para o alvo, vamos prosseguir, na nossa meta, vamos prosseguir, na nossa jornada, vamos prosseguir, na nossa caminhada, brevemente, poderemos estar, juntos, na casa do Senhor, louvando, adorando, glorificando, nós aqui, segunda-feira, é reunião das mulheres, com a pastora Meira, com a pastora Joana, Sandra, com a pastora André, no domingo, pela manhã, oito e meia, em diante, com os irmãos haitianos, domingo à noite, sete e meia, é, aquele culto, para toda a família, e quinta-feira, vamos estar aqui, né, através dessa plataforma, tendo esse culto online, compartilhando um pouco mais, da palavra do Senhor, então vamos prosseguir, Paulo estava dizendo, que eu prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação, de Deus, em Cristo, Jesus, Ele diz aqui, para o prêmio, da soberana vocação, de Deus, em Cristo, Jesus, que é a nossa, salvação, esse, é o prêmio, da soberana, vocação, de Deus, o maior desejo, do coração, de Deus, é que todos, sejam salvos, que os homens, sejam salvos, quando fala, homem, cita, quer dizer, homens e mulheres, todos, que todos, sejam salvos, esse é o maior propósito, de Deus, essa é a maior vontade, de Deus, essa é a maior expectativa, de Deus, Paulo falou, se é para isso, que eu estou, avançando, é para lá, que eu estou, prosseguindo, é para lá, que eu vou, prosseguir, para conquistar, foi um julgo, que eu já tenha, alcançado, porque, não, pelo contrário, estou aqui, para caminhar, até o fim, e ele diz assim, pois todos, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura, pensais de outro modo, também isso, Deus vos esclarecerá, todavia, andemos de acordo, com o que já, alcançamos, quero finalizar aqui, não sei quantos minutos, está aqui a live, mas já tem um bom tempo aí, Paulo diz assim, olha, ele falou assim, pois, todos, pois que somos, perfeitos, né, esse perfeito, aquilo que dizia assim, todos nós que somos, homens e mulheres de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, ele falou, todos nós, tenhamos este, este sentimento, qual sentimento, aí eu teria que repetir, tudo de novo, né, resumindo, prosseguir, para o prêmio da soberana, vocação de Deus, que é a nossa salvação, em Cristo Jesus, então ele falou assim, que todos, né, nós, que somos, santos, cristãos, né, povo de Deus, pessoas que tem buscado ao Senhor, ele falou, ele falou, pois todos, pois todo mundo, todos, tenhamos o mesmo, sentimento, muitas pessoas vêm para a igreja, com, uma motivação errada, não, eu vou para a igreja, porque eu quero ficar rico, né, eu vou para lá, porque, ah, eu quero ter casa boa, eu quero ter carro bom, eu quero ter dinheiro, eu quero, né, irmãos, isso é consequência, isso é consequência, o alvo maior, da igreja, é produzir, libertação, cura, transformação, renovação, e acima de tudo, salvação, consequência, de uma vida, com Deus, então, nós precisamos entender isso, isso precisa ser falado, como eu estou falando aqui, de uma forma muito clara, objetiva, né, para fácil entendimento, para todos, porque Deus deseja que todos sejam salvos, então, ele falou assim, e se porventura, é, algum desses que estão na casa de Deus, que estão na igreja, é, pensais, de outro modo, ele diz aqui, também isto, Deus vos esclarecerá, ou seja, a luz do Espírito Santo, vai te, né, te revelar, vai te mostrar, vai te ensinar, vai falar com você, que, que, o propósito maior, o objetivo principal, é que nós possamos alcançar, a nossa salvação, em Cristo Jesus, Glória a Deus, quero terminar por aqui hoje, quero te agradecer, que, me acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, a sua família, e que nós possamos assim, se você já chegou até aqui, nesse vídeo, é porque algo, Deus falou no seu coração, então, considera, considera essas palavras, muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, eu tenho que fazer uma live, rapidinha, eu já penso, às vezes, que não, a gente não pode ser, como um robô, né, deixa Deus trabalhar, quando, quando, eu assisto, muito, o YouTube, às vezes, tem vídeo lá, que demora, 15, 20, 30 minutos, e eu vou até o fim, eu gosto, de assistir, a rádio Jovem Pan, né, mas é uma rádio, que ela só fala, de notícias, né, pelo YouTube, eu gosto, do programa, os pingos nos is, para você, saber o que, que eu assisto lá, vai lá, é, eu vou até o fim, a vida é, 20 minutos o vídeo, eu vou até o fim, porque tem algo ali, que me, prende, ou que me interessa, se você ficou até aqui, algo te prendeu, algo te interessou, então, considera, reflete, né, aliás, reflita, né, reflita, analisa, considera, é, foca, em Deus, quando retornar agora, as atividades ao normal, corre para a casa de Deus, vamos prosseguir, nessa caminhada, nessa jornada, não vamos achar que, né, ah, já tá bom, tá não, irmão, tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa pela frente, e, você pode ser, uma ferramenta, um instrumento de Deus, para que muitas outras vidas, também, sejam alcançadas, sejam abençoadas, é, para que a sua família, também, seja alcançada, seja abençoada, e assim por diante, Deus conta com você, eu também conto com você, e que Deus te abençoe, grandemente, em nome de Jesus, que você possa ter, o restante de semana, aí, abençoado, cheio da graça de Deus, cheio da visitação do Senhor, que haja paz, sobre o seu lar, sobre a sua família, que haja paz, também, principalmente, dentro do seu coração, eu sou o pastor Edgar, igreja, ouvi-lhe crer, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.